Milagre 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 Se você crer em milagres, receba dele agora Milagres Milagres Se você crer nesta hora, acontecerá milagres Foi ele que ia passando e a mulher lhe tocou Milagres Foi ele que disse, mulher, tua fé te salvou Milagres Foi ele que com saliva fez lodo no chão Milagres Naquele mesmo instante, deu ao cego visão Naquele mesmo instante, deu ao cego visão Milagres 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 Se você crer nesta hora, acontecerá milagres Milagre, foi ele que fez o paralítico andar Milagre, foi ele que fez o mundo falar Milagre, foi ele que andou Sobre as águas, o mar Milagre, se você crer em milagre, ele aqui está Se você crer em milagre, ele aqui está Milagre Milagre Se você crer nesta hora, acontecerá milagre 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 Obrigado.